Nós estamos estudando o problema do movimento sob a ação de força central. Estamos estudando em particular o problema de dois corpos que interagem através de uma força central e que estão isolados do resto do universo. Eu já destaquei a importância que esse problema tem, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista da ciência, da mecânica clássica como um todo. Muito bem, o que a gente fez foi reescrever, ou melhor, escrever esse problema em termos da função lagrangiana. Quando a gente fez isso, a gente obteve uma lagrangiana que é a soma de dois termos que não tem termos cruzados. A gente conseguiu separar completamente termos que só envolvem a coordenada do centro de massa, esse R maiúsculo que aqui está, e a coordenada relativa, que é o R minúsculo. Aqui eu estou usando a coordenada nascendo na partícula de massa M2 e morrendo na partícula de massa M1. Nós escrevemos os vetores R1 e R2 em termos do R grande e do R pequeno. Com isso, nós substituímos essa expressão, essas expressões do R1 e R2 na lagrangiana, e obtivemos uma parte que só depende do R grande e que não contém o R pequeno, e outra parte que só contém o R pequeno e não tem o R grande. Por isso que eu digo que é uma lagrangiana completamente separável. São dois problemas completamente independentes, o movimento do centro de massa e o movimento relativo. No caso do movimento do centro de massa, a lagrangiana do centro de massa exibia uma coordenada ignorável, que é o próprio R. Ela só dependia do R ponto. Isso quer dizer que a ela está associada a uma lei de conservação. E nós vimos que essa é a lei de conservação do momento total. O momento total é uma quantidade conservada. E o que quer dizer que o centro de massa tem um movimento muito simples, é um movimento uniforme. Portanto, é prático a gente mudar de referencial e nos sentarmos em cima do centro de massa. Vamos observar o que está acontecendo a partir do referencial do centro de massa. No referencial do centro de massa, essa parte da lagrangiana é nula. Porque ela só contém a velocidade do centro de massa, que em relação a esse referencial é nula. Então, ficamos apenas com a lagrangiana associada à coordenada relativa, ao movimento relativo, que aqui está escrita já na forma, utilizando coordenadas polares bidimensionais. Nós fomos capazes de fazer isso, porque outra quantidade conservada é o momento angular total do sistema. Isso obriga a que essa coordenada relativa, ela viva num plano. Ela só tem dois graus de liberdade. Esses dois graus de liberdade, para descrever esses dois graus de liberdade, usamos as coordenadas polares bidimensionais, Rzinho e Φ. Portanto, aqui está escrita agora a lagrangiana do movimento relativo, em termos dessas duas coordenadas polares bidimensionais. E aqui outra vez aparece outra coordenada ignorável, que é a coordenada Φ. E isso vai dar origem a uma nova lei de conservação, e essa lei de conservação está associada à componente Z do momento angular. E, a partir dela, a gente pode obter direto o valor de Φ ponto. Então, L é o símbolo que eu estou usando para o valor constante da componente Z do momento angular. Φ. Lembrem-se, Φ é a massa reduzida, que é o produto das massas M₁ e M₂ dividido pela soma das massas. E, com isso, nós verificamos imediatamente um fato importante, que é esse Φ ponto, que é a velocidade angular do movimento relativo, ele depende inversamente do quadrado da distância, do quadrado da coordenada radial. Ou seja, quando essa partícula fictícia está próxima à origem desse referencial, que é o centro de massa, isto é, quando tem R pequeno, que ponto é grande, e vice-versa. Então, a velocidade angular varia conforme a distância até a nossa origem. De fato, isso é uma consequência direta da conservação do momento angular. Nós vamos ver hoje que isso aqui, este fato, impõe um resultado que é conhecido desde o século XVII, e nós o chamamos de segunda lei de Kepler. Hoje eu vou mostrar que aquilo ali é exatamente equivalente à segunda lei de Kepler. depois nós usamos essa equação de movimento para o Φ, para o Φ ponto, na verdade, para levar da equação radial e eliminar o Φ ponto da equação radial. Então, ao eliminar o Φ ponto da equação radial, nós recaímos nesta equação que aqui está, outra vez ela só envolve a coordenada R. Então, podemos dizer que, mesmo o movimento relativo, nós temos duas coordenadas separáveis, o Φ e o R não interferem um no outro, a não ser pelo fato de que o Φ ponto depende do inverso de R². Depois nós verificamos que essa forma da equação de movimento, para a coordenada radial, ela se assemelha enormemente a coisas que nós conhecemos da mecânica clássica básica. Isso aqui se parece com a expressão massa vezes aceleração, ao passo que isso aqui se parece com a expressão força externa. Força agindo sobre essa partícula fictícia. E aí, fomos capazes de mostrar que esse termo que está somado à força, na verdade, ele pode ser obtido a partir de uma energia potencial fictícia, digamos, centrífuga, é o nome que vamos dar a ela, que é o meio de L² sobre miR². Portanto, se a gente levar essa descoberta na equação de cima, a gente é levado a definir uma energia potencial efetiva, que é a soma da energia potencial real, associada à força de verdade, com esse termo L² sobre 2 miR². E também destacamos na aula passada que esse termo tem a ver, na verdade, com o movimento orbital, o movimento na direção Φ. Algumas pessoas associam isso, a gente pode associar isso aqui à energia cinética, associada à rotação em torno do eixo Z. Em termos desse potencial, dessa energia potencial efetiva, a equação de movimento ganha esta forma que está, uma forma equivalente à segunda lei de Newton para os casos simples. Lembrando sempre que nós estamos tratando do movimento de um objeto que não existe, que é a partícula fictícia cuja massa é a massa reduzida. Mas também sabemos que em situações nas quais uma das massas é muito maior do que a outra, então essa massa reduzida é aproximadamente igual à menor das massas, e essa coordenada relativa nada mais é do que a coordenada medida no referencial, no qual a partícula de maior massa praticamente coincide com o centro de massa. Então, no caso, por exemplo, do movimento planetário, essa massa maior é a massa do Sol, essa massa menor é a massa de um planeta, o centro de massa praticamente está dentro do Sol, então a coordenada relativa é, em primeira aproximação, igual à distância do Sol até o planeta. E essa massa, essa partícula fictícia, ela agora ganha ares de coisa real, porque ela se torna igual, praticamente igual à massa do planeta. Eu vou começar hoje mostrando que essa equação, ela nos dá de graça uma lei de conservação, que é a conservação da energia, de fato, eu até usei esse fato na aula passada, quando discutimos o uso de técnicas que desenvolvemos para problemas unidimensionais, para estudar também esse problema. Na verdade, é um problema unidimensional, só existe uma coordenada, e a gente mostrou que as curvas de energia potencial efetiva, elas dão indicações sobre a natureza do movimento dessa coordenada relativa. Então, em função do valor da energia total, a gente descobre se nós temos uma órbita aberta ou fechada, se nós temos um movimento que se estende até o infinito ou não, ou se ele é limitado, e quando ele é limitado, ele é um movimento oscilatório entre duas posições de R mínimo e R máximo, distância mínima e distância máxima, e nós temos uma posição particular na qual esse movimento é um movimento circular, já que, no mínimo, dessa energia potencial efetiva, então nós só temos um ponto, um valor de R possível, e esse valor é o raio do movimento circular. Eu vou começar mostrando o que essa equação implica na conservação da energia. Isso é muito simples. O que eu vou fazer é tomar essa equação e multiplicar os dois lados por R ponto, DR, DT. Então, isso aqui se escreve, vou escrever isso assim, DDT de R ponto, que é o R dois pontos, e eu vou multiplicar isso pelo R ponto, que é DR, DT. Eu estou escrevendo desse jeito para fazer com que fique clara as manipulações algébricas que eu vou fazer a partir dessa ideia. Do outro lado, eu tenho menos de U efetivo, eu vou simplificar essa notação, eu também estou multiplicando por DR, DT. E por que que eu faço isso? Porque do lado esquerdo agora aparece uma combinação que nos lembra a regra da cadeia. DU, DR, DR, DT é exatamente o que eu obtenho quando eu tomo a derivada de U com relação a T. U depende de R pela regra da cadeia, isso vai dar DU, DR, vezes DR, DT. Então, isso aqui é menos DU, DT. Do lado esquerdo, eu tenho coisa semelhante, porque... Por que que eu tenho coisa semelhante? Porque... Não sei. É porque seria mais fácil eu ter escrito desse jeito assim. Isso que está escrito aqui, na verdade, eu posso escrever como uma derivada temporal direto, porque isso aqui é a derivada temporal de 1 meio de MI vezes R ponto ao quadrado. Confira. Quando você toma essa derivada, o 2 desaparece. Pela regra da cadeia, outra vez, fica MI R ponto vezes a derivada do R ponto. Portanto, esse termo é igual de cima. E agora, eu posso escrever passando esse termo para o lado esquerdo. efetivo. Lembre-se que aqui é sempre o efetivo, né? O que implica em que uma determinada quantidade não depende do tempo. E essa quantidade que não depende do tempo é 1 meio de MI R ponto ao quadrado mais U efetivo. Essa é uma constante. E essa constante tem a dimensão de energia. Ela é a energia total. Então, eu acabei de provar que a energia total é conservada, onde por energia total eu estou entendendo aquela soma de uma energia cinética associada à partícula fictícia com esse potencial efetivo que engloba dentro dele duas coisas. Uma é a energia potencial real que dá origem à força real, força newtoniana. E outra é essa parcela aqui que nós estamos chamando aqui de energia potencial centrífuga que é fácil de ver pode ser associada diretamente à energia cinética de rotação. Já que L ao quadrado sobre MI R2 aqui L ao quadrado sobre um momento de inércia só que é a energia cinética de rotação com o fator meio na frente. Então, não tem nada de muito espetacular no fato de aparecer essa contribuição para a energia efetiva simplesmente porque eu estou embutindo dentro dela a parte da energia cinética associada à rotação associada ao fiponto. Então, essa é a primeira coisa e é claro que isso aqui é o argumento que nos permite usar aquelas estratégias que eu usei na aula passada para olhando para o grafo de energia potencial efetiva e inferir dado o valor da energia total se eu vou ter uma órbita aberta ou uma órbita fechada. Né? O que é isso aqui? Legenda por Sônia Ruberti